Olha o tamanho do bíceps do Edomelo, hein? Quero ver quem não separa quando ele gritar ali, hein? Já está valendo! Com os detalhes em vermelho na luva, a gente tem o Samuel Casimiro, com os detalhes em azul, o Renan Ciborgue. Já vem pra queda o Casimiro, se defende, vem pra finalização de guilhotina ali o Ciborgue. Vai forçando a posição, já se livra muito bem o Samuel Casimiro. Mais uma vez o Casimiro vem pra tentativa de queda e mais uma vez o Renan segura, não quer ser derrubado. Vem tentando agora um pouquinho mais a trocação, o Samuel Casimiro, o Renan Ciborgue fica longe. Trabalha o Jeb, Renan Ciborgue, vem o Casimiro sendo um pouquinho mais na iniciativa, vai mais uma vez tentando a queda. Vai buscando o single, consegue a queda imediatamente, defende o Renan e já vem na joelhada, hein? O Renan está ligado nesse jogo. Renan não quer essa queda, está ligado no jogo do Samuel Casimiro. Já defendeu muito bem as tentativas de queda até aqui do Samuel Casimiro. Vai se defendendo ainda o Renan Ciborgue, hein? Insiste na posição o Casimiro. Vai buscando agora mais fundo o Casimiro e se defende muito bem o Renan Ciborgue, hein? Força ali, ainda a posição, o Casimiro. Quer esse jogo de queda, se defende bem o Renan Ciborgue. Agora vai forçando ali para o double. Aliás, ainda no single, né? O Samuel Casimiro. E aí, sem progressão, o Edu Melo separa os dois atletas. Já está valendo novamente. Duelo de estilos realmente, hein? Vai tentando mais uma vez aproximação. Casimiro agora vem chutando na perna o Renan Ciborgue. Trabalha o jab, mais uma vez. Vem mais uma vez para a tentativa de queda o Casimiro. Mais uma vez defende o Renan Ciborgue, hein? O Renan Ciborgue está com o Sprawl ali muito bem treinado, hein? Agora o Casimiro tem a possibilidade de tentar forçar as costas. É o que ele vai fazendo, ó. Vai fazendo o giro, vai tentando pegar as costas do Renan Ciborgue. O Renan Ciborgue trava a luta, vai tentando se levantar, vai conseguindo. Mas tem uma boa esgrima de mão esquerda. O Samuel Casimiro, ó. Vai forçando as costas e ele vai conseguindo. Consegue o primeiro gancho. Faz o giro muito bem ali. Praticamente um mortal o Renan Ciborgue. Vai forçando e consegue as costas do Samuel Casimiro, hein? Vai no crossface mesmo. Se defende como pode o Renan Ciborgue. Fecha o cadeado agora o Samuel Casimiro. Tem boas chances de finalizar. Samuel Casimiro, hein? Tem bastante tempo para trabalhar. Vai tentando matar leão. E fim de papo! Samuel Casimiro meteu essa. Meteu um mata-leão para cima do Renan Ciborgue. O Renan Ciborgue vinha destacando, né? Estava se defendendo e defendendo muito bem. Mas ali, amigo, não tem jeito. Quando pega ali com o cadeado no abdômen, é muito difícil de sair. É muito difícil de sair. Comemora bastante o Samuel Casimiro, hein? E o vencedor deste combate. Por finalização, o Mato Leão, Samuel Casimiro. Vamos dar seguimento. Vamos seguindo no card dessa edição do Fight Last. Próxima luta, Marcelo Fernandes vai enfrentar o Adilson Júnior. Adilson Júnior. Adilson Júnior.